Fizeram bodas de acetato, de fato assim como os nossos avóis O dono pensa, avóis, avóis, resulta um prato que gira para todos nós O dono andava com outras doses, avóis era de um dono só Deus deu ao dom os dentes, Deus deu ao dom as nozes, as vozes, Deus só deu seu dom Porém a voz ficou cansada após cem anos fazendo a santa Sonhou-se desatar de tantos nós das cordas de outra garganta E louca escorregava nos lençóis Chegou a sonhar amantes E louca de calar os seus bemóis Em troca de alguns brilhantes Enfim a voz firmou pro prato ré E foi morar com um novo almoz Queria se pensar que ter um prato, girar e se esquecer veloz Foi revelada na assembleia Até aquela situação atroz A voz foi infiel, trocando de traqueia E o dono foi perdendo a voz O dono foi perdendo a linha que tinha E foi perdendo a luz e a lei E disse minha voz Se vós não sereis minha Vós não sereis demais Niga A E E